Você viu que aonde dinheiro e cacete for o problema o problema que ele não resolver é porque foi pouco? Se for muito, resolve. Hoje se for muito, resolve ligeiro demais. Galera, deixa eu falar para vocês. A gente está no bate-papo aqui logo cedo porque Tiringa ontem ficou bravo com o gago. Vocês devem ter visto aí na live que a gente fez em comemoração a nove milhões de seguidores no Comédia Selvagem. Esse vídeo aqui é para o palpites. Que palpites, mano? É para o Lampions Bet e é no palpites do Tiringa. É isso aí. Embraiou tudo aí, mas vocês entenderam, né? É um vídeo que a gente vai postar no palpites do Tiringa e é falando sobre a Lampions Bet, que ele fala... Eu não sei se será que está bom de palpites. Isso? Isso aí? Hã? Tá. Agora lá, eu estou bom. Só que voltando ao assunto que ele está bravo aqui, eu querendo fazer o vídeo e ele enrolando falando do gago que estava ontem na live que a gente fez. E tem uns vídeos aí que vai sair aí também, viu? E Tiringa brava aqui com o gago, porque o gago não falava nada. Mudo gago. Sei lá se é mudo ou se é gago. E a safadeza da peste... Ai, 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 ai... Ai, Tiringa, eu aposto a mangueira. Só um croque, só que eu dei um cascudo, só que eu dei na cabeça dele. Viu que ele já ficou falando? Começou a falar. Oxe! Só que ele falou um negócio que é uma palavra safada da peste, mas... Se eu tivesse dado o outro, ele tinha saído daqui cantando. E como foi que ele falava... Sem falar, como é que ele fazia? Como é que aquela palavra... A palavrinha que ele fazia, como era? Cudigabá. 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 Aí... Eu peguei agora, eu peguei. Também eu peguei. O que eu vou lhe dizer, André? Até... Até o João de Barro cantou. Eu vou lhe dizer agora ele o quê? Cudigabá. 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 Quer dizer que a palavra certa é Cudigabá. Ah, te lascou. O senhor acabou de dizer aí. Não, eu estou dizendo que ele não falou mais. A palavra não falou mais. Cudigabá. 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 Ali ele falou, foi a negócio. A ligou quase que cai. Se eu tivesse dado o outro, aí eu digo a você que é um dinheiro em cacete, e foi um problema que ele não resolveu, porque foi pouco. Se desse um lá, ele olha... Se eu tivesse dado um, modo afundar o caso da cabeça dele, ele ia sair daqui cantando. Aí... Aí ele saia cantando que música? Hã? Tiringa é Cudigabá. Você também fica cantando uma liberdade da pé. Não, mas porque ele... Não, porque não ia... Eu também estou para você, porque se fosse sair cantando, ele ia sair cantando a música. Eu poderia sair cantando qualquer coisa demais. Dá falta que ele desenrolou. É. Exotenção. Quando uma criança começa a aprender a falar, ele fala só uma palavra. Papai, mamãe, louro. Quando começa a falar só, fala uma coisa, a Flora está aprendendo a falar Cudigabá. Ah, pois então você pode ajeitar. Pois ela vai... Aqui ela não vai ficar não. E aí é o seguinte, se ele já estava aprendendo a falar a primeira vez ontem, ele ia continuar no mesmo alimento. Ele podia cantar outra moda. Ele ia mudar o vocabulário? Hoje não dá. Sem dúvida. Ele ia procurar outra coisa para ele cantar. Porque quando eu vi as duas pegadas na cabeça dele, ele ia procurar o natural. Eu só sei que hoje tem São Paulo. São Paulo. E eu vou perguntar já já nos palpites. Hoje tem São Paulo. São Paulo e Corinthians. São Paulo vai botar para arrombar. São Paulo vai botar para arrombar. São Corinthians. Só sendo uns aleijados daquele mesmo. São Paulo vai botar para arrombar. Galera, Lampios Bet, o site de aposta esportiva que mais cresce na atualidade com as melhores cotações do mercado. E o pagamento é assim, é de pronta entrega. Ganhou, levou. Mas também para você fazer a fezinha tem que botar. Sem botar não leva porra nenhuma não. Não é igual certas pessoas aí que querem comer sem plantar. Né? Aí fica feio. Né? É. É. Realmente é. Mas tu está dizendo com quem? Não. Não sei. Não. Primeiro eu pranto, limpo. Quando está pronto aí que eu como. Aí tu... Espera por esse tempo. Nada. O que estiver pronto eu... Retorno o milho. Não, não é não. Quem é que... Pelo da puta ele é igual lagarta. Come antes de estar pronto. Lagarta para vocês entenderem galera. Ela chega no milho. O milhozinho está começando a criar os carocinhos de milho. Molinho, molinho. Ela já chega comendo tudo traçando. É. E se der uma chuva pesada e ela descer, cai embaixo lá e morre. Aí não morreu de fome. Além da chuva de fome. Eu pranto. Mas... O que estiver lá na frente eu... Eu catando logo. Já vou logo me alimentando. Vamos falar de palpites. Tu está bom? Tu está bom? Hoje é ambos e guaranos. É. São Paulo hoje. Hoje tem São Paulo. Deixa eu ver aqui. É. Acho que é quatro, cinco horas da tarde São Paulo. Deixa eu fazer aqui. Eu sei que hoje tem São Paulo. Hoje tem São Paulo. Hoje tem São Paulo. Campeonato Paulista. Às quatro da tarde. São Paulo e Corinthians. Preciso perguntar? Para quê? É Corinthians. São Paulo. São Paulo está aí arrombado. É Coríntia mesmo. Vamos valer um cascudo nessa daqui? Bora. Está valendo. E nós vamos apresentar no próximo vídeo. Vamos. Está valendo. Não, cascudo não. Aqui, olha. Não, pode ser cascudo. Pode ser até com uma pedra fechada. Não, mas com São Paulo não ganha. É Coríntia. Então, beleza. São Paulo, viu galera? Bota para arrombar. Pode fazer aí a sua fézinha. Pode fazer e acreditar no que eu estou falando. Pode acreditar. Pode acreditar também no que eu estou falando, que vai ser mais verdade. Não vão participar. Copa do Nordeste. Bahia e Esporte. Quem leva? Bahia. Bahia. É. É. Boa. Premier League. As duas. Ó. A Bahia é cinco e quarenta e cinco. Dezessete e quarenta e cinco. O São Paulo é às quatro. E agora vamos para a Premier League. Duas e trinta da tarde. Daqui a pouco. Liverpool e West Ham. Oi. É. 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 Como é o nome? Como é o nome? Eu sei lá. Como é o nome? É. 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 É a palavra. É. É a palavra. É. 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 Liverpool leva, galera. Quem? As casacas de Coro tirando onda. Vamos para a última. As doze horas. É agora. Daqui a pouco tenho que correr para. Para postar esse vídeo. É. Burleigh e Chelsea. você, quem leva? Tércio quem? Tércio como é o nome? como é? Tércio como é? Tércio porra ah, eu vou mais falar como é o nome? eu vou mais falar essa porra nada como é o nome? é Deus cirrano já vai aí porra é Tiringa, vem cá só uma coisa ei, vem cá eu não vou mais, eu não vou mais não quero nem saber como é o nome? uah eu não quero nem saber como é o nome? ó Tiringa, tu vai quebrar esconde se eu calhar a sua cabeça vai me pagar do dupo furito é que ele vai ganhar tu vai quebrar a porta, bicho ah, se arrombar vem cá e se tu quebrar essa porta? eu fico no pé dela uma coisa e a minha um vem porra no seu bom e se o lobisomem chegar com a porta quebrada? isso aí olha que lobisomem o lobisomem a porta aqui foi o lobisomem? não e quem é que vai ganhar? hã? é Tiringa é Tiringa como é o nome? é Tiringa abre aqui a porta por favor, por favor sem, sem, sem não, não, sem briga sem briga, sem briga, sem briga calma, calma calma aqui, vem cá, vem cá porra, tu está numa tu está numa pinta de cowboy da porta ai, ai, te lascado olha e essa é moda um em cima e um embaixo, é? não tem nada a ver, não é minha? eu boto onde eu quiser corta uma perna e deixa a outra ô Tiringa, fala isso só porque o pessoal estava querendo falou que você não consegue falar é, é sério, não é piada não é piada, eu estou falando sério fala aí que o povo está pedindo para você falar Palmeiras não tem mundial como é? você sabe falar a palavra? Palmeiras não tem mundial? pode falar, não é piada não se for piada pode dar um cascudo como é Palmeiras? Palmeiras não tem mundial fala aqui, fala aqui para o povo ver Palmeiras não tem mundial é aí aí e quem vai ganhar? hã? e quem vai ganhar o jogo de hoje? hoje de Corinto e do outro, como é o nome do outro time lá? hã? o outro time lá? vai aqui lá ô Tiringa vem cá porra não vou não só mais uma? é, é, é se essa porta quebrar, o que que eu faço? eu faço o que com ela se ela quebrar? valeu galera, é nós estamos juntos bota para arrombar, ó Lampi Osbet, o link está aqui abaixo na descrição clica, vai lá, faz o seu cadastro e coloca a palavra mágica que é cu de gambá não, mas é a palavra mágica para o povo ir lá e se inscrever e... ganhou, leva na hora, é papum, ganhou, levou, é via pix, tá? é automático, papum, ganhou, levou, viu? e a palavra mágica é cu de gambá e também tem, pode ser, se você não quiser colocar cu de gambá coloca tonfuboca vem pra cá vem pra cá chega oxe vem pra cá vem bomba do rato essa miséria com esse negócio de peste de cu de gambá aqui é que está cheio de potecão vem aquele outro vem aquela lá tem uma miséria que vende do Juazeiro o Juazeiro não tem cabelo é, é, ganhinho não é, mas eu ia arromba arromba e escumbe o miolo na cabeça dele e é você que está dando liberdade olha a galinha, tira a mão daqui da sua cara olha a galinha, olha olha a galinha é nós, é nós que estamos juntos, bota para arrombar e agora vai rolar com o dia a galinha êm